Ontem, a Agudos, um projeto que está ensinando a criançada a cuidar do meio ambiente, algo que é muito importante, né? Em especial, como lidar com o lixo, reforçando a importância da separação do lixo. E essa iniciativa não para por aí, envolve a capacitação para coletores de recicláveis e muito mais. Vamos ver. Na escola, a prática reafirma a teoria. E eu vou deixar aqui para que o Lucas e a Vitória façam a seleção e coloquem o lixo no lugar adequado. E lá vai a Vitória, mostrar que aprendeu direitinho. Os copos plásticos são descartados no lugar correto. As latinhas, mesma coisa, porque o Lucas fez bonito. Daqui, as lições vão para casa. E ai de quem fizer errado. Eu faço que sempre tem que jogar o lixo no lugar certo e que não pode jogar o lixo na rua e nem em terrenos vagos. A separação do lixo é importante, na sua opinião? Sim. Eu falo que não pode jogar o lixo no chão, não pode ficar jogando o lixo nas ruas, porque isso faz mal para a nossa saúde. Estou falando baixinho por uma razão. Vou fazer um teste com eles agora. Vou pegar um papel ali, vou descartar errado para ver se eles estão atentos e o que eles vão me falar. Ok? Então vamos lá. Bom, agora é minha vez, hein? Vamos lá? Vamos ver. Vou pegar isso aqui, hein? Vou pegar esse monte de papel aqui, né? Bastante, né? É? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Ah! Por que que não? Porque é de vidro! Bom, peraí, como? É de vidro! Então tá errado? Tá! Nossa, mas vocês ficaram tão bravos assim, como é que é? É no azul. É no azul, é nesse outro aqui? É! Então eu tô errado. Tá! Então o que que eu teria que ter feito? Contra o azul! Contra o azul, então vamos fazer direito, senão eles vão ficar bravos comigo. Aqui, eu vou pegar. Vou pegar aqui. Vou botar a mão aqui no lixo, que tá vazio. Vamos pegar, né? É nesse aqui? É! Certeza mesmo que é nesse? Sim! Aê, então agora? Agora tá certo, então? Sim! Tô aprovado? Sim! É assim, com educação em primeiríssimo lugar, que a Gudo está dando exemplo, a partir do momento em que a cidade decidiu, há dois anos, atacar a questão do lixo. É ensinado através do material SESI que nós utilizamos no quarto, no quinto ano, e desde os pequenininhos nós incentivamos. Desde muito cedo? Desde muito cedo, a não jogar papel no chão, a manter as plantas em ordem, a não arrancar plantas do parque. O projeto Agudo Sustentável foi criado com o objetivo de deixar a cidade mais limpa, explica o secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Para atingir essa meta, alguns pilares tiveram que ser identificados primeiro. Feito isso, educar, agindo nas escolas municipais, e capacitar, no caso dos coletores de recicláveis, foram os próximos passos. A primeira fase foi trazer, identificar esses catadores da coleta seletiva. A segunda fase foi capacitá-los em parceria com o SEBRAE. E a terceira fase agora é espalhar esses ecopontos no município. E paralelo a isso, concomitantemente, nós estamos fazendo um trabalho nas escolas, um trabalho de base, para levar a educação ambiental para as crianças, e elas levarem para os pais, para a casa, esse conceito da separação da coleta seletiva. A Gisele fez o curso de capacitação em março desse ano. Ela disse que depois, tudo ficou melhor. Eu aprendi bastante nesse trabalho a separar a reciclagem, para manter a cidade limpa, o meio ambiente preservado. A cidade ganha, né? A cidade ganha bastante. E para o teu trabalho, vai ficar melhor também? Vai ficar bem melhor. A dona Maria coleta recicláveis há três anos. Ela acumula muita coisa em casa, depois do serviço nas ruas, porque trabalha do jeitão mais antigo. Diz que não conseguiu passar pela mesma qualificação, ainda. Ajuda bastante, sim. Eu não vou falar para você que não vai, mas ajuda bastante, sim. É bom. E aí tem a questão de um carrinho. De repente vem um carrinho novo, porque quando conclui, né? Bem, bem surrado já, né? Que eu comprei de segunda mão, então é onde que a gente precisa de um outro carrinho para melhorar um pouco mais, porque aqui em casa é só nós que trabalha. Porque eu não tenho marido, então eu vivo mais disso. E eu não sou uma mulher de ficar parada num canto só. Eu tenho que agitar o dia inteiro. Outro passo importante foi criar esse ecoponto. As lixeiras ficam numa das avenidas mais movimentadas da cidade. Tudo muito bem explicadinho. Quem quiser descartar lixo aqui, não tem erro. Outros iguais serão espalhados pelo município. O meio ambiente ganha, a população ganha, a saúde melhora no município. Então, como eu falei para você, são vários viés que nós estamos trabalhando. É social, é a saúde, é o meio ambiente. O município como um todo acaba ganhando.